Boas a todos pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, desta vez FIFA 21 Ultimate Team, onde eu vou trazer as minhas Rewards de Foot Champions e Division Rival. Estas são as minhas Rewards do meu primeiro Foot Champions neste FIFA 21, onde eu trouxe nada mais nada menos do que a Silver 1 e a Silver 1. Fiz Silver 1 e ainda me faltavam 5 ou 6 jogos, ainda dava para tentar lutar pelo Ouro 3, mas já estava completamente desgastado com o jogo, tanto estava desgastado, que eu joguei a última vez domingo e hoje é quinta-feira e não toquei no jogo até hoje. Eu nunca mais joguei. Para vocês verem o quão mal é este Foot Champions. E vou já dar a minha opinião sobre como é que correu o Foot Champions. E se realmente compensa ou não jogar Foot Champions ou não. Cá está. Silver 1, Prata 1, o que quiserem chamar. Onde eu tenho direito a 20 mil moedas, um pack de Jogadores Ouro Premium Jumbo, um pack Mega, um jogador especial e 2 mil FIFA... Não é FIFA Points, quem me dera, 2 mil FIFA Points. Ou seja, entrei direto para a próxima Weekend League. Vamos deixar isto para depois. Division Rivals. O estúpida... O estupidez. Não quis ligar ao que o meu amigo Senna me disse. E isto para quem joga é que é a melhor opção. Que é jogar Division Rivals antes de jogar Foot Champions. E tentar colocar a vossa equipa na melhor posição. Ou seja, se ficarem na primeira posição da vossa divisão e aí é que entram no Foot Champions. Nunca entrem no Foot Champions sem ter jogado Division Rivals. Porque é mau. Dava-os muito pouca pontuação. E foi o que me aconteceu a mim. Eu entrei no Foot Champions na posição 4. E acabei os jogos que tinha a fazer de Foot Champions. Fiquei na posição 1. Mas entretanto fui logo passado e fiquei na 2. Ou seja, o ideal é, antes de entrar na Foot Champions, jogar Division Rivals. E colocar pelo menos na 2ª ou na 1ª posição e aí sim jogar Foot Champions. Fiquei na posição 2 da divisão 5. Onde eu tenho direito a 40.000 moedas. Ou a um pack de jogadores raros, um pack de ouro raro e um pack de ouro e 130 pontos. Ou não trocável o dobro dos outros packs. Eu talvez vá escolher quantas são. Nem sei se escolho Coins. São 40.000. Eu ganhei 20.000 no Foot Champions. 60.000 Coins. Não faço puta da mínima ideia. É sério. O meu conselho é. Rewards Division Rivals sempre. Mas sempre Coins. Porque é. Vocês vão abrir isto. E 90% de certeza minha que vocês não vão tirar um jogador. Que vale a mais do que as 40.000 Coins. E aqui. Não interessa. Aqui. É não trocável. Portanto. Opa. Que se lixo. Eu vou escolher os 40.000 Coins. Eu até queria escolher os packs para trazer a bid. Cá está. Fiquei na divisão na posição 2. O que foi horrível. Podia ter ficado na 1ª e aí sim tirava 53.000 moedas. Mas. Cá está. Já estou inscrito. Estou inscrito? Não. Já tenho aqui a pontuação. Onde posso entrar. No Foot Champions. Onde não. Para já ainda não me vou inscrever. Vamos fazer aos packs. Ok. Isto não interessa. Vamos fazer aos packs. Onde eu para já tenho aqui. As player picks mano. As player picks não. Só tenho este player pick mano. Fiquei a silver 1. E em silver 2 já não tenho direito a isto. Parece que. E a ouro 3. Tenho direito a 2 player picks. Mano. Eu tentei chegar a ouro 3. Mas é muito complicado. Muito complicado. Como está o jogo. E como eu jogo mal. É muito difícil. Vamos abrir sem mais demoras. A player pick mano. Que se lixo. Já sei que vai ser merda mano. Que se lixo. Só sei merda mano. Três ligas. Que eu não jogo. Dragovski mano. Da liga italiana. Joga no Fiorentino. Mano. São três gajos horríveis. Vou escolher este por overall. Tipo. É para eu mandar já no primeiro. No primeiro SBC. Que me aparecerá à frente. Mano. E tenho aqui estes dois packs. Packs mega. Onde posso ter um bocadinho de esperança. E o pack ouro premium jumbo. 24 items. E antes de abrir os packs. Eu vou dar a minha opinião. Muito sincera. Sobre o que é que eu acho. Do Food Champions. Eu estou na divisão 5. Eu jogo no computador. E eu comecei a jogar o FIFA 21. Entrei na divisão 5. Entretanto desci para a 6. Mas agora voltei a subir. E estive muito perto de entrar na 4. Não estou por poucos pontos. Que ainda não consegui entrar na 4. E fiz. Neste 20 de semana que passou. Fiz em live stream. A minha primeira Food Champions. Do FIFA 21. Minha opinião sensata. Quem for abaixo da divisão 5. Eu estou falando no computador. Não aconselho a jogar a Food Champions. Para mim. É. Cansativo. Tira-me a vontade de jogar. E a minha zia-me de uma maneira. Eu ganhei 11 jogos. E ainda me faltavam 6. Penso eu. Ainda ficaram 6 jogos por fazer. Onde eu podia ter tentado. Chegar ao Euro 3. Mas já não conseguia. Já estava. A vomitar o jogo de uma maneira. Que eu nem me digo nada. Perdi jogos. Estúpidos. Perdi jogos. Onde eu jogava melhor que o adversário. Mas também ganhei jogos. É preciso dizer. Também ganhei jogos. Onde o adversário foi melhor o jogo todo. E eu. Mais inteligente. Consegui ganhar o jogo. Mas ele jogava melhor. E eu ganhei jogos. Do género 2-1. 1-0. Assim. Mas perdi jogos nos penaltis. Perdi jogos no prolongamento. Perdi. Jogos. Onde constantemente. Jogava contra players que. Extremo direito. Adama Traoré. O jogo deles. Correu para o Traoré. Pela linha fora. Chega ao fundo. Centra. Centra. Com o botão de colocado. Mano. A bola vai sempre para avançar dele. Façam o que quiserem. Tenham os centrais que tiverem. A bola vai sempre para avançar dele. Só tenho que rematar. Não tenho hipótese. Não tenho hipótese mano. Sofri tantos golos assim. Mas tantos golos assim. Golos estúpidos. Para o tapete de saída. O gajo vai logo para a minha boliza. Primeiro remato que o gajo faz logo o gol mano. Eu tenho. Eu tenho o Lloris mano. Minha equipa é esta. Minha equipa é esta. Foi com esta equipa que eu fui a Foot Champions mano. Foi com o Lloris na boliza mano. Gomes. Fernandinho. Alexandro. Ricardo Pereira. Fabinho. Sterling. Pepe. Dele Alli. Agüero. E Lacazette. Mano. Lacazette. Era aquele tipo de jogador que eu pensei assim. Mano. Isto. Uma semana antes de eu entrar na Foot Champions. O Lacazette vai me ajudar de caralho na Foot Champions mano. O Lacazette joga para burro mano. Quando eu jogo da Vision Rivals com ele. Pfff. O gajo rebenta. Foot Champions. Zero. Zero. Completamente. Anulado. Não fazia nada. Não conseguia fazer nada com ele. O último que me salvava era o Agüero. Com 90 de remate mano. E o rematava de qualquer lado. Era sempre o remate perigoso com o Agüero. Esta foi a minha primeira equipa. Que eu fui aqui ao Foot Champions. Opa. Eu não acho uma má equipa para começar mano. Opa. Para o primeiro Foot Champions eu não acho uma má equipa mano. Tenho uma defesa até boa. Que é com bom central. Só pega aqui um bocado na verdade em que é lento. Meio campo. Não acho mal de todo. E a linha avançada também não. Eu acho uma boa equipa. E perdi contra gajos. Com equipas melhores que a minha. Com equipas melhores que a minha. A sério. E o que mais me custa é o meu guarda-redes não fazer nada. Não fazer uma defesa. O meu guarda-redes só defende. Quando já estou a perder por dois. Só a partir daí é que eu defendo. E só a partir daí é que os meus avançados começam a arrematar em condições. Mas pronto. É a minha opinião. Desde FIFA 21. Na minha opinião acho que não compensa ir a Foot Champions. Sendo em conta. O jogo que vocês apanham. 30 jogos. É muito jogo mano. Para se fazer em 2, 3 dias. É muito jogo. E as Rewards. Na posição. Ouro e Silver. Acho. Desajustadas. Para o trabalho que vocês têm. Falo por eu que não jogo nada. Para tentar chegar a estas posições. Mas sem mais demoras. Vamos abrir os packs. Packs de ouro premium Jumbo. 24-8-7 raros. Vamos a ver. Não tenho esperança nenhuma. Minha esperança aqui é zero. Começa já com bosta. Bosta não é? Areola. Cá está. Guarda-redes. Boocado. É isto puto. É isto que o FIFA me tira do sério. É eu ter um jogador. Um bom guarda-redes da liga inglesa. Não é o melhor. Mas é um grande guarda-redes da liga inglesa. Apanhar com um gajo. Que joga com a areola. Que supostamente. É o guarda-redes bugado do FIFA 21. Com um metro e noventa e cinco. Este gajo. Defende tudo puto. Defende tudo mano. E o mais ridículo. É que ele não bale nada mano. Ó. 950 coins mano. 950 coins. É o que eu tenho a dizer. E eu. Com um guarda-redes de 40 mil coins. Olha o quanto é que ele está a custar. Olha o ris. Primeiro remato deles. Primeiro golo. É ridículo. Vou só pôr isto tudo à venda. Porque aqui já vi que não tem nada de vida. O Nice Seaman. Do Atlético de Bilbao. É só gosto. É só gosto. Entretanto enquanto vou fazer isto. Vou dizendo aqui as minhas opiniões sobre o FIFA. A coisa que mais me deixa triste. Humilhadamente aqui com o FIFA. É a gente aqui em Portugal. Ter influencers. Ter youtubers. Na qual eu vi. Eles a fazer um vídeo disso. Antes de ser o FIFA 21. Ah o FIFA 21 é que está bom mano. Não. Já não tinha aquelas cenas estúpidas que aconteciam no FIFA 20. Não acontecia. Neste FIFA 21 já não acontece nada disso. O jogo está muito melhor mano. Muito melhor. Nada se compara. O FIFA 21 era uma bosta mano. O FIFA 21 está muito bom mano. Não aconselho. Está muito fixe. Agora dá para alterar o estádio. Não sei o que. E um gajo vem jogar. E é literalmente a mesma coisa. A mesma coisa. Não é a mesma coisa. Vai dar ao mesmo. Vai dar ao mesmo. Vai dar ao mesmo. Coisa que eu não gosto no FIFA. Mas isso acontece neste e em todos. Entre os Ultimate Teams. É terem jogadores. Em equipas. Que na realidade. Não são nada. De especial. Eu vou já dar um exemplo. Olha o José Sado. O Olimpiakos. Então José Sado. Perdeste. Que porta tão. Não saísse de lá. É terem. Jogadores. Que jogam em clubes. Que não são nada de especial na realidade. E estes próprios jogadores. Também. Serem fracos. Na realidade. Porque se fossem realmente bons. Não estavam naquele clube. Não é? Já tinham dado o salto. Para um clube maior daquela liga. Ou para outro campeonato melhor. Agora. E neste FIFA. Está sempre a acontecer isso. Que é. Vocês apanharem com equipas. Tanto no Voodoo Javis. Como no Division Rivals. Que é a mesma coisa. Com jogadores ridículos. Que vocês nem sequer conhecem. De onde é que aquele gajo saiu. E o gajo dentro do jogo. É melhor com o Messi. Ou é melhor com o Ronaldo. Vou dar um exemplo. Ui. Ui. Espera lá. Como é que é isto? Ah. Vou dar um exemplo. Um jogador. Que joga na liga espanhola. Opa. É uma boa liga. Para mim não é melhor. Nada se compara à liga inglesa. Mas um jogador. Que joga na liga espanhola. É ponta de lança. E joga numa equipa. Chamada. Celta de Vigo. Não é? Opa. Na minha opinião. O Celta de Vigo. É uma equipa. Mediana. Mas não é uma equipa. Celta de Vigo. Na liga espanhola. Luta para quê? Para não descer a divisão? Parece-me que sim. Não mano. Mas aqui no FIFA. O avançado Celta de Vigo. Chamado Iago Aspas. Mano. É melhor com o Ronaldo. E cansei-me disso no FUT Champions. Que é de apanhar com o Iago Aspas. Boa é gajo a jogar com esse. Com esse jogador. Que é bugado. Neste FIFA. Que ano anterior já era. A jogar com esse. Ia jogar com o outro. Colega dele. Ponta de Lança. Também da liga espanhola. Também bugado. Que se chama. Inaki Williams. O Inaki Williams. O Pai. Não estou com o Irizo. É bom jogador. Joga no Atlético de Vigo. Mas é bom jogador. Opa. Mas o Iago Aspas. Mano. Eu sofro cada golo dele. Que até me deixa mal disposto. Minha vontade é logo vazado do jogo. É logo vazado do jogo. E é isso que acontece muito no FIFA. É vocês estarem a jogar contra gajos. Que tenham jogadores. Que vocês não conhecem de lado nenhum. De equipas que vocês não conhecem de lado nenhum. Mas os gajos dentro do jogo. Joga para caralho. Não é real. Não é real. Nesse aspecto. Realidade é zero. Não é real. Mas pronto. O que é que uma pessoa há de fazer? Não tem FIFA Points? Claro que não. Estávamos vendo os vídeos dos outros. A torrada e eu. No jogo. Vamos abrir então aqui um último pack mega. Aqui das minhas rewards. Que vai ser mais bosta. Mais bosta. Por favor. Por favor mano. A primeira é cheia de graça. A primeira é cheia de graça. Epá. Foda-se. Finalmente sai mal de uma coisa. Lá cá. Você já vai com os porcos. Por favor. Obamayang. Diz-me de onde é que estás a valer. Obamayang. Obamayang. 250 mil mon... Ah pá. 250 mil bonecos. Pá. 250 mil bonecos. Pá. 250 mil bonecos. Vá lá. Vá lá. Saiu alguma coisa. Vá lá. Agora a grande questão é. Vende-o. Faço puto da mínima. Vá lá. Mesmo assim não foi a melhor carta que aconteceu neste FIFA. Foi não? Não. A melhor carta foi o Sterling. Aqui o Sterling é 88. Mas é não trocável. Olha o Hernanes. No Elia Galaxy. Olha o Hernani. Está a jogar na China. É na China não é? Não. É na Arábia Saudita. Mano. Vá lá. Tive que fazer o meu vídeo de Rewards a falar mal do FIFA. Deve de ser. Teve de ser. Teve de ser. Teve de ser. Mcnail. Mcnail. Haydn. Vá lá. Que saiu alguma coisa. Olha bem. Contratos. Lesões. Publicador de posição. Blacks Forks. Blacks Forks. Olha o tipo do Porto. Mas já tem que do Porto. Por que não há à venda? Puto. Para o lixo. Não gosto. Cá está. Olha a venda rápida. Olha eu a fazer merda. Olha eu a fazer merda. Olha eu a mandar o Obamayan com os Porcos. Vamos lá. Cá está. Finalmente. Decima alguma coisa de jeito. Neste FIFA. Alguma coisa que valha moedas. Mais ou menos 140 mil moedas. Está a valer aqui no PC. Prontos. Vamos ficar por aqui. E ainda vou decidir o que é que vou fazer aqui ao Obamayan. Não sei se eu ponho na equipa. Se eu mando com os Porcos. Vou ver como é que ele é em game. Talvez. E faço um vídeo. Já mandi aqui. Já mandi aqui os jogadores. Faço um vídeo. A fazer uns joguides com ele. Ou uma live stream. Não vou ver. Ou então. Inscreva-me já na próxima Food Champions. Ou não. Vou fazer um vídeo. Talvez aqui com Obamayan. Para me dar a minha opinião dele. E depois. Se gostar. Fica. Se não gostar. Alá. Vamos ficar por aqui. Este foi o meu vídeo. A mostrar aqui as minhas Rewards. Do Food Champions. A minha opinião sobre o Food Champions. Neste FIFA 21. Até à próxima. E. Fui.